Fala galera, tudo bem? Maxine Games, recebendo pra vocês mais um Maxine Dica com o Winx Media Trance. E antes de começar o Maxine Dica e falar literalmente a indicação que eu tenho pra vocês, eu tenho outras indicações também que estão todas aí na descrição. Na descrição tem vários links pra vocês, incluindo um outro link sem ser o que eu vou mostrar do Media Trance. Tem de um conversor de vídeo da própria Winx também, eles fazem vários outros softwares que vocês podem acompanhar aí, eles sempre tem novidades e ajudam muito a gente mesmo, eles já passaram aqui no canal. E eu indico então pra vocês, cliquem no link aí na descrição e vejam todas as novidades e convertam vídeos com o conversor deles, é muito rápido e muito fácil mesmo. Além dos links da Winx, tem também links das nossas roupas, por causa que muita gente pergunta que roupa eu uso ou como eu compro as camisetas que você usa nos vídeos, então o link na descrição também e tá tudo lá pra vocês, sempre tem descontos e novidades, então fiquem ligados. Além desses links, tem os links das nossas NFTs também, que tem sempre novidade lá e a gente tá fazendo novas coleções pra vocês. Então então o Max indica em si, o Winx Media Trance é um novo software deles que serve pra transferir dados do seu iPhone, no caso se você quer transferir pra outros smartphones ou transferir pro seu PC também, sem o iTunes. Não precisa do iTunes, é só conectar o seu iPhone e ele já reconhece tudo, todas as pastas que tem no seu iPhone e tudo você pode salvar e transferir entre o seu computador e o seu iPhone. Esse software é muito bom pra quem tem toque, sabe? Eu não tenho toque, sabe? Mas quem tem toque, curte muito deixar suas pastas organizadas e organizar todos os seus arquivos, mesmo que não precise, a gente tá colocando em pasta, música, foto, tudo, álbuns, então ele consegue fazer tudo isso e organizar os seus arquivos. Vamos lá então, gravando a tela, eu quero mudar a câmera aqui, saindo da minha câmera, eu vou gravar a tela do site que tá aí na descrição, esse é o primeiro link. Winx Media Trans, faça backup das suas fotos, music manager, transferência de vídeo, ele consegue fazer de main drive também e não só de iPhone, no caso ele reconhece todas as pastas, você consegue transformar suas músicas em ringtones também e até organizar os seus memorandos de voz e os seus podcasts também. Clicando ali você tem free download, basta clicar aqui pra baixar a versão de teste ou embaixo pra comprar a versão inteira dele. Tem um vídeo de guia aqui de como usar também, você pode acompanhar o vídeo enquanto você usa o software e vários screenshots ali também. Faça do iPhone um lugar mais seguro, transferindo os seus dados e sem apagar os seus arquivos, né, pra você não perder nada. Ele conta com encriptação também pra proteger os seus arquivos e todos os seus dados. Suporte ao iOS 15 também. E aqui entra a parte que eu falei, manager de músicas, pastas, playlists, edição de álbum ou artistas também e fazer até ringtones com as suas músicas, o que você quiser definir como toque ele consegue, do iPhone pro iPad e consegue melhorar o tamanho também. Ele diminui o arquivo pra caber, no caso, as suas músicas sem perder qualidade. Consegue virar vídeos pra você assistir também e mesmo assim manter a qualidade, como eu disse, 4K 1080, ele suporta. Tem a seleção de fotos e vídeos entre o iPhone e o PC, muito mais rápido e muito fácil mesmo, como eu disse, basta conectar e ele já mostra todos os seus arquivos. E já acabamos a pasta então, a pasta, o site, né, eu vou mostrar agora pra vocês o software NC, clicando aqui na outra janela, abrindo em cima de mim e clicando aqui embaixo pra me acompanhar com vocês. Essa é a tela inicial do software, assim que você baixa, ele já cai nessa página também e reconhece a versão do iTunes que você tem instalado também, aparece aqui em cima. Photo Transfer é a primeira opção, Music Manager, Apple TV também, Video Manager, você pode clicar aqui. Se você quiser criptografar um arquivo, você clica aqui. Livros, Voices, Ringtones, Pendrive, no caso, ou remover a criptografia também, basta clicar aqui no último botão. E assim que você conecta o seu iPhone então, ele já reconhece, aparece o seu modelo de iPhone lá em cima, todos os seus dados, todas as suas pastas e basta escolher o que você quer fazer. Então, se você abrir a edição de fotos, ele mostra todas as fotos, todas as pastas e os álbuns com preview, você não precisa clicar onde você não sabe o que é, no caso. Ele mostra tudo que você tá fazendo e pra onde ele tá transferindo pra você organizar e transferir as suas fotos e saldar no máximo de segurança possível. Mesma coisa acontece se você usar o Music Manager ou o DVD também, ele mostra a preview, você consegue até ouvir um pedaço da música que você tá transferindo e por ali mesmo você já transforma ela no toque do seu smartphone. Mas enfim galera, esse foi o Max Indica então com o Winx Media Trans. Ele é muito show mesmo, ele consegue organizar o seu iPhone e transferir os seus dados, salvar as suas fotos que são extremamente preciosas e você não quer perder. Não deixe de baixar a versão de graça aí pra testar. Liga na descrição, assim como vários outros links extremamente úteis aí, não deixe de conferir. E se você curtiu, deixe seu gostei e se inscreva no canal agora pra acompanhar os próximos vídeos. Comente o que você achou que você quer ver nos próximos vídeos que eu tenho pra vocês também. E siga nas redes sociais pra ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. E eu sempre posto todas as novidades pra vocês lá no Instagram e no Twitter. É isso aí galera, até a próxima!